Música Bom galera, vou explicar pra vocês o que aconteceu agora Depois da introdução do vídeo, o que aconteceu? A merda do programa do inferno não estava gravando E aí eu fiz um monte de coisa aqui, mas não estava gravando Então eu vou explicar pra vocês o que eu fiz, presta atenção Ó, isso aqui é a barraquinha de limão Esse aqui é... Cadê a Dilma? Entrega de jornal Isso aqui é lavar jato Isso aqui é pizzaria Isso aqui é loja de donuts Isso aqui é barco de camarão Isso aqui é time de rock Isso aqui é estúdio de filme Isso aqui é banco? O que é isso? Eu acho que é banco Isso aqui é estação de petróleo Eu já comprei tudo Olha o dinheiro que eu tô, irmão Eu estou com 23 trilhões Malu quebrado E eu tô ganhando dinheiro Aí, vamos vir aqui no upgrade Ó, ó Um trilhão Eu triplico tudo por 3 20 trilhões De meu dinheiro aqui, pá Pimba Olha o dinheiro Trilhão, eu vou comprar um monte desse aqui Ai, 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 meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó, rolou um evento agora O que é isso? Vá para o evento O que é evento? Evento? O que é isso? Evento do rock? Da loucura? A co... Não O que é isso aqui? Tem música de rock louca aqui É um evento É um evento de rock Eu não entendi nada Cara, eu vou voltar aqui para a minha casa Moro? Terra Ó, posso gastar 100 trilhões e ir para a lua Mas vamos voltar para a terra Não gostei muito Ó, atenção Deixa eu comprar mais banco aqui Ah, não Não quero saber de evento não Beleza, vezes 2 Ó, eu tô com 20 trilhões, hein Deixa eu botar 10 aqui Vamos lá, mais 100 100 aqui Eu tô ficando rico Tô ficando louco Tô gastando Ó, acabou o meu dinheiro Aí, o que eu faço? Peraí, manager já tem tudo bonitão Eu não preciso de anjo Eu tenho anjo? Que anjo que eu tenho? Cadê o lock? Ah, tá Eu já tenho tudo isso aqui Beleza Não, eu não quero o lock, não Cadê o upgrade? Eu quero o dos anjos Como é que arrumo o anjo? Onde estão os anjos? Não sei Aqui, ó Ah Eu tenho 3 anjos É que é tipo É tipo o Como é que é o nome? Do biscoito lá Que você ia pro céu e tal Então eu tenho 3 E reseta tudo E não, então Tô com 33 anjos Ó, aí eu tenho aqui, ó Um time warp Eu vou avançar no tempo Presta atenção no que vai acontecer Pimba Avancei no tempo Eu ganhei 742 trilhões Vai acabar entregando dinheiro fácil? Estou vendo isso E aí eu vou comprar mais um monte desse E desse aqui também Posso ir pra lua Não, não, não quero Hã? Vou rodar aqui, ó Roda, roda, roda Vamos lá, porta O que eu vou ganhar? Doei 3 megabucks Pra que serve essa porcaria? Coletei Pra que serve isso? Não, eu quero megabust Só pimbada Ah, não dá pra fazer nada Tá Dá pra ir pra lua E eu vou em breve Mas, ó o upgrade Que a gente tem aqui, ó Ó Ih, rapaz Quadrilhão já, moleque Tá bom, vamos comprar tudo Muito bem Opa, ganhei mais 5 de ouro Gostei Ó, e bilhões aqui Eu vou comprar tudo, ó Aí, ó Eu vou pra... Eu tô com 200 anjos Eu quero ir pra lua agora Cadê? Porque agora eu posso ir pra lua Ih, ah não Preciso gastar 100 trilhões pra ir pra lua Então vamos lá Vamos fazer um time warp Ganhei 24 trilhões Fazendo esse time warp Vamos então aqui Upgrades Não, upgrades depois Eu vou pra lua Gastei 100 trilhões pra ir pra lua Vamos pra lua O que será que tem na lua? Temos Bota de gravidade Gasta 1 Ih, rapaz Mas a lua não tem bônus Pelo amor de Deus A lua eu tô no... Ó a musiquinha A lua a gente começa devagar A lua é meu sem graça, hein Eu tava melhor lá na terra Mas é que eu queria dar uma opada aqui Pra poder... Pra poder... Quando eu usar o meu time warp Funcionar pra cá também É dinheiro da lua Ah lá, é Ó Aí aumentou por... Ah, melhorou bastante Multiplicou por 3 Panampa Eu já posso comprar o bagulho aqui Agora já tá dando um dinheiro forte aqui Eita porra A multiplicação daqui é maior Eu gostei Vai Aí já tá ficando mais caro agora Agora eu posso comprar manager Caraca, tá dando 25 mil aqui, moleque Que loucura Vamos lá, manager Beleza, comprei os dois Que que é isso aqui, hein? Que porcaria é essa? Aqui dá pra comprar milhões Eita, pô, eita, caralho Comprar tudo Moleque, olha isso Ah, não, isso aqui tá gostoso Dá pra comprar mais aqui, ó Vai aqui, vai aqui Engraçada, um custa Eu não entendi isso aqui Cara, esse da bota É o melhor de todos, não? Calma aí, manager Payday clones Moleque, olha isso aqui, cara, dando um milhão cada vez Nossa, aqui é muito bom Beleza Olha isso aqui, dá um milhão Cada vez que roda Manager Muito bem Agora já tá melhorando Esse aqui é o melhor de todos Eu tinha que aumentar Eita, eita Ih, rapaz, eu apertei o macro aqui Calma aí Musiquinha maneirona Ah, esse aqui já tá bom também Muito bem, agora quando roda aqui Me dá 33 milhões Mas esse aqui é uma bela merda Aí, eu gasto um milhão pra comprar um Mas me dá quatro mil quando vira Isso é muito ruim Esse aqui Cinco mil Tô entendendo muito bem não, mano Sinceramente Esse aqui tá me dando milhões de dinheiros Viu a velocidade Ah, esse aqui tá bom Esse aqui é o melhor de todos Dá 36 milhões cada vez que vira Nossa, 120 milhões Esse aqui é show Mas é que eu acho que toda vez que vira Ele multiplica muito, né? Então tá bom Então vamos para a terra Vamos voltar para a terra Vamos ganhar mais dinheiro Vamos lá Time Warp Opa Ganhei não sei quantos trilhões Vamos Comprou tudo Tá Eu tenho quantos investidores? 700 e pouco Olha a velocidade que isso aqui tá andando Tá bom, vamos lá Time Warp Pimba Ganhei 20, 20, 29 quadrilhões Tá Ó Tem um quadrilhão só Só também não, né? Bastante até Upgrade Beleza Vamos mais um Time Warp 30 quadrilhões Beleza Pô, foda aqui Ah, vamos ver Não sei quantos trilhões Ó Gostei Que tá bom, hein? Vamos voltar para a lua Para ver como é que tá Porque eu tô ficando rico 290 aqui, ó Vamos, vamos embora Pimba Esse aqui é o que tá Não, esse aqui é o que tá mais show, né? 122 milhões cada vez que vira Nossa, olha isso Ó Beleza Esse aqui tá show, ó 2 milhões e blau Ih, dá pra comprar um monstro esse aqui, hein? Muito bem Caraca, vezes 12, moleque A velocidade aqui Ué Ué Ah, tá Não, mas quando isso aqui vira Isso aqui é loucura Bem louco Aí, via 130 milhões Beleza, baixo de oxigênio já tá rodando Esse aqui deve ser bom, ó 117 milhões Esse aqui não tá ruim não, hein? E tá barato Calma aí Pô, olha, esse aqui vai ser loucura Quando eu virar agora, hein Eu tenho 20 barras de dinheiro que vale mais do que dinheiro aqui Ô, louco, olha isso, moleque Quando eu vira, vai virar 437 milhões Pesadão Esse aqui tá 10 milhões também Interessante, esse aqui 10, 400, esse aqui Eu não entendo isso aqui, sinceramente Olha, isso aqui é uma merda Esse gravity buff Isso aqui também é uma merda Que porcaria Vamos dar o time warp, vai 200 bilhões, ok 78 bilhões, então vamos lá Esse aqui é o melhor de todos, moleque Olha isso, já tá 1.8 bilhões E aqui tá ruim também não, hein 2 bilhões toda vez que virar Milhões aqui, vamos aumentar essa porcaria, vai Vai demorar anos aqui, não serve Tá bom, vamos voltar pra terra E o que eu preciso pra abrir Marte, hein Pô, eu preciso de 200 dinheiros aqui Isso aqui é mais complicado de falar Tá, eu ganhei 100 trilhões quando eu tava fora Ou no time warp aqui, eu ganhei 4 trilhões Me dá mais 4 trilhões aí, muito bem Ganhei, tô com 300 quadrilhões Vou fazer upgrade aqui Aqui, ó, all profit, isso Esse que eu queria, muito bem Bom, agora a velocidade tá louca Deixa eu, ué Vamos mais um aqui Ih, não tem Tá bom Investidores, a gente tem mil e pouco Mas o negócio tem muito mais do que isso Porque isso aqui, o que ele faz, ó Ele dá 2% de bônus cada mês que eu faço Então, tipo, eu vou ter uma porcentagem de bônus maior E aí eu começo tudo de novo Mas eu só consegui tudo nessa velocidade Porque eu tinha essas mutretas aqui, entendeu Trilhão Trilhão, tudo trilhão Bilhão Gasta E aí vai, irmão Aí vai Deixa eu voltar pra lua aqui, rapidão Tá bom Temos uns bilhões aqui Deixa eu comparar mais aqui, ó Pimba Aí vezes 7, moleque Tipo, esse aqui vai exponencial o aumento Esse aqui é o melhor de todos, né E aí você joga assim, galera Você tem que largar isso aqui Isso tem pra celular e pra tablet, tá Eu joguei mais isso aqui, celular e tablet Que outra coisa da minha vida Deixa essa merda rolando Vai dormir Acorda no seguinte Cheio de dinheiro Gasta e gasta e gasta e gasta Porque é isso aí Capitalismo Malvadão Cabilionário Louco, rico É isso aí Tchau